Oi meus amores, vamos lá para a chamadinha da saudade, que a Rosinha está morrendo de saudade de vocês, viu? Pedro Gabriel Raíssa João Gabriel Igor Natália David Azafi Alejandro Miguel Bernardo Maria Esther Thales São Juan Maria Vitória Cíntia Sofia Emelie Joana Samuel Francisco João Vitor Samir Kemeli Diego Iasmin Antônio Thales Joana Zulia Zulia Hilary Muito legal Tchau Tchau